Patrícia tem 25 anos e reclama. Fez o cadastro no dia 7 de abril e duas semanas depois veio a resposta. Meu cadastro deu dados inconclusivos, por isso eu não iria conseguir receber o auxílio. Porém o aplicativo não me aponta qual o dado que está incorreto e também tenho certeza que eu preenchi todos os dados corretamente, até porque o aplicativo não aceita que você preencha algum dado incorreto. Giovana tem 19 anos, está desempregada e também não conseguiu receber o auxílio emergencial. Eu me cadastrei no dia 7 de abril e até hoje eu não tive uma resposta. Toda vez que eu entro dá com minha análise. Após diversas reclamações, a Caixa informou que quem faz a análise é a data prévia. Instituição do governo federal responsável por verificar se o cidadão cumpre todas as exigências previstas na lei. As informações estão disponíveis no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, no site auxílio.caixa.gov.br ou na central telefônica exclusiva 111. E segundo a Caixa, quem fez o cadastro e teve como resposta benefício não aprovado, poderá contestar o motivo da não aprovação ou fazer a correção de dados por meio de nova solicitação com o novo preenchimento dos dados nos canais de atendimento online. Quem precisa e tem direito, vai continuar tentando. Eu estou dentro dos requisitos para receber, eu sou maior de 18 anos, eu sou mãe solteira, eu não tenho um emprego com carteira assinada desde 2018, ou seja, já vai para dois anos. Eu só faço serviços autônomos, né? Quando tem, assim, eu faço um guico. Então, eu não sei o que fazer. Eu quero Caveira Assinada.